Com a diminuição de casos da Covid-19 no município e a flexibilidade para a realização de eventos com público, a Secretaria de Esporte e Lazer está retornando com suas atividades. Nesta quinta-feira próxima, dia 27 de julho, haverá uma reunião no CRB sobre a 4ª Copa Interbairro Dr. José Bernardino. Bom, a gente vai fazer a primeira reunião para estar conversando com os dirigentes de time. Sobre a 4ª Copa Interbairro Dr. José Bernardino, graças a Deus houve essa flexibilização do decreto, então agora já temos um número maior de pessoas que podem participar de eventos abertos. Então hoje esse número é de 400 pessoas que já permite a gente já pensar em começar os torneios de futebol. E aí nós vamos estar nos reunindo agora quinta-feira, justamente fechar com os dirigentes, conversar um pouco sobre regulamento e sobre como vai acontecer a competição agora no próximo mês. E no dia 31 deste mês, vai acontecer na quadra poliesportiva da Praça da Matriz, o torneio municipal feminino de vôlei. As inscrições serão até o dia 29 de julho. Isso, nesse sábado vai ter o torneio de vôlei 4x4 feminino, então as mulheres que jogam vôlei, que queiram participar, montem seus times, se dirigem até a Secretaria de Esporte, nós estamos lá esperando as inscrições até sexta-feira agora. E para abrir o mês de agosto, no dia 1º, irá acontecer a trilha Cidade Querida, com o percurso da Praça da Igreja Matriz até o povoado Santa Luzia. Já iniciamos os eventos, então a nossa ideia é atingir todas as modalidades esportivas possíveis. Então a gente começou com vôlei, com basquete, está indo para o ciclismo, vai começar o futebol, quer fazer um trabalho com a capoeira, então a Secretaria está com uma programação muito grande. A trilha vai acontecer no domingo agora, com concentração na Praça da Matriz, às seis da manhã e previsão de saída para as seis e meia. É um passeio que vai daqui até o Boneário Santa Luzia e retorna. Nós vamos ter um café da manhã para os participantes, nós vamos ter carro de apoio. Então você que tem bicicleta, que gosta de pedalar, que quer encarar esse desafio aí, é um passeio, não é um torneio, não é competição, entendeu? Então vai ser uma coisa bem tranquila. Procure a Secretaria de Esportes no horário de 8 às 14 horas para fazer a sua inscrição. Para a trilha, terá a quantidade limitada de 150 ciclistas. As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de julho, das 8 às 14 horas, na Secretaria de Esportes.